Boa noite, boa noite pessoal, graça e paz de Jesus a todos, muito obrigado pela apresentação muito generosa e acima de tudo pelo convite, o pessoal da mocidade aí da Igreja Presidencial de Pinheiros, uma alegria e uma honra, eu preciso dizer, enorme estar aqui com vocês, é a primeira vez que eu ocupo esse púlpito aqui, então com certeza o dia de hoje vai ficar gravado na minha memória, tudo isso para dizer que eu estou muito, muito agradecido, muito grato pela oportunidade que a mocidade, a Igreja de Pinheiros me deu para estar aqui com vocês. O tema desse evento aqui é chamados a pertencer, a gente está chamando o evento de Aviva São Paulo, mas ele tem um tema específico que é chamados a pertencer, e aí a luz disso eu queria ler com vocês um texto que a gente vai, sobre o qual a gente vai se debruçar nessa noite, eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre essa passagem que está em João, no capítulo 15, que é o texto que na verdade inspirou, eu acredito, o tema desse evento, chamados a pertencer. João 15, eu queria ler com vocês do verso 1 ao verso 12, eu reparei que os irmãos usam a RA aqui, eu trouxe a NAA, tudo bem se eu ler aqui na minha versão, que está disponível aqui, mas é bem parecido, então vocês podem acompanhar aí nos slides ou na Bíblia que tiver disponível na sua frente, diz assim, João 15, 1 a 12, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será feito. Nisto é glorificado o meu pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos, como o pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ajuda do Senhor mais uma vez? Senhor, se nós estamos aqui, é porque a Tua graça nos atraiu para cá, para perto do Senhor, para a Tua presença nesta noite, para esse encontro. Então, nós queremos reconhecer que sem Ti nós nada podemos fazer, nem sequer compreender aquilo que o Senhor deseja comunicar para a gente nesta noite. Então, queremos pedir para que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, toque em nossa vontade, abra os nossos olhos, e nos ajude a viver as realidades para as quais essa passagem aponta, Senhor. E nós pedimos isso para a Tua glória e para a nossa própria felicidade, porque nós sabemos que a nossa felicidade está em nenhum outro lugar, se não na Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu começar fazendo uma pergunta aqui. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Pensa aí, se você quiser, pode cochichar rapidinho, dois segundos com a pessoa que está do seu lado. Deus te chamou para quê? Para ser médico, advogado, empresário, juiz, jogador de futebol, pastor, missionário. Muito bom, ser discípulo. Ou talvez você não saiba. Tudo bem, se a sua resposta é eu não tenho a menor ideia, também vale, tá? É uma resposta válida. Olha só, é a primeira vez que eu falo em um evento de mocidade presbiteriana. Então, eu precisei tentar imaginar que tipo de pessoa estaria presente aqui hoje. E aí eu pensei, a primeira coisa que me veio foi na faixa etária da maioria dos participantes de um ministério de mocidade presbiteriana. E aí eu fui, assim, levado a me recordar de várias coisas que eu mesmo atravessei quando eu tinha essa idade que se encaixa no ministério da mocidade, né? É 18 a 35 anos, é isso, né? Não estou errado, não, né? Então, eu comecei a ter uns flashbacks, assim, comecei a me lembrar de alguns episódios na minha vida. E eu me lembrei que aos 18 anos eu era um jovem absolutamente perdido, completamente desorientado. Aos 20 anos Jesus me encontrou com o seu precioso evangelho. Aos 25 anos eu me casei, aleluia. Aos 30 eu virei pai pela primeira vez. E aos 35 eu defendi o meu doutorado lá na Escócia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Se os irmãos tivessem me conhecido com 17, 18 anos, vocês estariam dando pulos, dizendo aleluia e glória a Deus. Deus é muito bom mesmo. Só que uma das memórias mais claras que eu tenho desse período de entre 18 e 35 anos dessa época da minha vida, é da minha busca incansável por entender qual era o meu chamado, qual era o meu lugar no reino de Deus e no mundo. A pergunta que sempre ocupava a minha cabeça era essa que eu acabei de fazer a vocês. Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? E isso porque nos meus primeiros anos, nos meus primeiros momentos após a minha conversão, eu fui ensinado que para que a minha vida fizesse sentido, eu precisava saber, exatamente o que fazer com a minha vida do ponto de vista profissional ou ministerial. Então, eu desde muito cedo, após a minha conversão, eu passei a viver nessa angústia de tentar entender qual que era o meu lugar, porque eu aprendi que eu precisava saber disso, porque a minha felicidade dependia disso. Alguém aqui se identifica, de alguma forma, com isso que eu estou descrevendo? É duro ser adulto, né, mocidade? É complicado ser adulto, né? De repente, a gente depara com um montão de decisões que podem impactar todo o nosso futuro, vestibular, carreira, família. E aí, no meio de tudo isso, não é raro a gente perceber que torna-se quase que uma obsessão descobrir o tal do nosso chamado. Porque a lenda que tem sido pregada nas últimas décadas, inclusive em muitos púlpitos das nossas igrejas evangélicas, é que no dia que a gente encontrar esse ticket premiado, no dia que a gente descobrir qual que é o nosso superpoder, que super-herói da Marvel a gente é, a nossa felicidade vai estar garantida. E é claro, né, que saber o que fazer da vida é muito importante, pelo amor de Deus, viu gente? Se você não sabe o que fazer da sua vida, procure ajuda. É muito importante que a gente saiba o que a gente deve fazer da vida. Só que por mais importante que seja discernir as áreas específicas onde Deus deseja que nós atuemos no mundo, na sociedade, é ainda mais importante saber que o nosso chamado diz respeito a uma realidade anterior, maior e mais profunda do que qualquer coisa que nós possamos produzir por nós mesmos. Então, eu estou aqui para falar para vocês que, independentemente da resposta que você deu para a primeira pergunta que eu te fiz no começo dessa mensagem, na verdade, existe uma pergunta, um chamado anterior a isso que você acha que é o seu chamado. E é disso que fala o texto que nós acabamos de ler, entre muitas outras coisas. A passagem de João 15, né, que nós acabamos de ler, acontece em um ponto de virada culminante no ministério de Jesus. João 15, pessoal, faz parte dos últimos discursos de Jesus antes de Jesus se entregar na cruz para salvar a humanidade dos seus pecados. E esses últimos discursos são os discursos por meio dos quais Jesus ensina os seus discípulos sobre o verdadeiro significado da glória de Deus e sobre a tarefa que os discípulos precisariam realizar após a partida de Jesus. Então, o capítulo 15 de João pertence a um grupo de discursos em que Jesus está fazendo está dando uma mensagem de despedida e, entre outras coisas, ele está ensinando para os discípulos o que eles precisam fazer depois que ele partir. A gente consegue ilustrar isso como se João 15 fizesse parte daquele discurso de iniciação dos discípulos, como se os discípulos tivessem prestes a entrar na fase adulta, porque Jesus está indo embora. Agora vocês têm que caminhar com suas próprias pernas. Desse modo, pessoal, uma das funções teológicas centrais de João 15 é explicar o que os discípulos de Jesus desde o primeiro século até os dias de hoje precisam fazer para cumprir a sua vocação mais fundamental como povo de Deus. E de todas as coisas que Jesus fala em João 15, hoje eu queria destacar com vocês cinco pontos que estão relacionados exatamente ao tema do nosso evento. Primeiro, Jesus começa dizendo que ele é a videira verdadeira. E muitos aqui já devem ter ouvido inúmeros sermões sobre João 15, não é verdade? João 15 é uma passagem muito famosa. Mas é muito bom que fique claro que Jesus não está usando essa imagem de uma videira de forma abstrata, sentimentalista, sabe? só porque Jesus acha bonito falar dele dessa forma, usando a imagem de uma videira. Na verdade, a imagem da videira tem um significado muito importante ao longo de toda a Bíblia. Ao longo da Bíblia, a figura da videira é usada de forma bastante específica para descrever, olha só, a identidade e a vocação do povo de Deus. Se você quiser comprovar essa afirmação que eu acabei de fazer, leia o Salmo de número 80 e principalmente Isaías capítulo 5. Quando você lê Salmos 80 e Isaías 5, você vai perceber que a imagem da videira serve o propósito de descrever o fato de que Deus plantou uma vinha na terra para que essa vinha desse bons frutos no tempo oportuno. E aqui ajuda muito a gente localizar o chamado de Israel, do Israel bíblico, dentro do contexto mais amplo do enredo bíblico da salvação como um todo. Deus sempre quis que a sua presença habitasse com a humanidade no universo, no cosmo, no mundo que ele havia criado. Só que a gente conhece a história bíblica. A gente sabe que o pecado interrompeu esse plano. Só que a partir de Abraão, Deus promete trazer a existência a um povo por meio do qual essa realidade da presença de Deus poderia se concretizar mais uma vez. Então, o que a gente vê na história bíblica é que mais adiante, apesar do pecado, Deus forma o seu povo, o Israel bíblico, a partir do evento do Êxodo e Deus dá a esse povo, olha só, a responsabilidade de caminhar com Deus. de modo que o caráter e a sabedoria de Deus fossem conhecidos por todos os povos. Então, é isso que significa na Bíblia o povo de Deus ter sido plantado como uma videira. O Israel bíblico é um povo que muito longe de existir em si e para si mesmo foi formado para dar bons frutos para Deus. Deus formou Israel com um propósito, com uma razão de ser. Que propósito era esse? Era que Israel desse bons frutos para Deus. Ou seja, para que Israel fosse um instrumento da vontade, da verdade, da paz, da justiça de Deus no mundo. Agora, vejam que coisa. Quando Jesus afirma que Ele é a videira verdadeira, Jesus está dizendo que tudo aquilo que havia sido realizado desde Abraão e através de toda a história do Israel bíblico, encontra agora o seu ponto culminante, a sua expressão última no próprio Jesus. A realidade para a qual a identidade e a vocação do Israel bíblico sempre apontavam, se encontra de forma completa, perfeita, cabal em Jesus. Tudo ganha coesão e tudo depende agora de Jesus. De quem Jesus é, da obra que Jesus realizou e das verdades que Jesus ensinou. Jesus, aliás, meus irmãos, isso aqui é importante, nunca diz eu sou uma nova videira, é isso que Ele diz em João 15? Como se Deus tivesse jogado a videira anterior no lixo e plantado outra. Jesus não diz isso. E Jesus tampouco diz que Ele é uma outra videira, como se Deus tivesse duas videiras, como se Jesus tivesse dois povos. Jesus não diz isso. Jesus diz eu sou a videira verdadeira. Eu sou a única videira de Deus. Deus tem um único povo, o Israel bíblico que desemboca no Israel escatológico que acabou de ser formado por Jesus. E desse povo escatológico pertencem judeus que creem em Jesus e gentios que creem em Jesus. Jesus portanto ao dizer eu sou a videira verdadeira ele está dizendo pessoal tudo que vocês imaginam que Deus tem de plano para a humanidade para o universo para o mundo tudo se afunila em mim. Eu sou o representante supremo do povo verdadeiro de Deus do instrumento que Deus tem no mundo. Deus não tem plano fora de Jesus pessoal. É muito importante que a gente entenda isso plano de redenção nesse sentido plano de salvação não existe. Isso por sua vez nos leva a um segundo ponto. Tendo afirmado ser a videira verdadeira Jesus diz em seguida que os discípulos agora são os ramos o jardineiro é Jesus e as árvores somos nozes. Os discípulos são os ramos. Qual é o sentido dessa identificação aqui? O sentido é muito simples. Já que Jesus é a videira verdadeira aqueles que pertencem a Jesus agora tem um papel inegociável a desempenhar dentro dos planos de Deus assim como os ramos são extensões da videira Deus dará sequência aquilo que ele iniciou em Abraão e completou em Jesus depois que Jesus ressuscitar e subir aos céus por meio agora dos discípulos de discurso de despedida em que Jesus explica que o povo de Deus só pode existir a partir dele portanto Jesus está deixando claro também que os seus discípulos necessariamente herdam a tarefa de ser instrumentos dos propósitos de Deus no mundo olha que coisa com efeito ao afirmar que os discípulos são os ramos da videira verdadeira o que Jesus está dizendo é que os discípulos foram purificados pelo evangelho da graça olha só o que Jesus diz no verso 3 vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenho falado e porque eles foram purificados pelo evangelho aos discípulos é confiado agora o projeto de vida mais importante que pode existir no universo que projeta esse é o privilégio de sermos instrumentos dos planos redentivos de Deus para o mundo alguém aqui respondeu que é chamada ser astronauta não né astronauta é raro quando era criança teve uma época que eu quis ser astronauta o que achava muito empolgante a ideia de ser astronauta já pensou você viver no espaço o que Jesus está dizendo é infinitamente mais empolgante do que você ser astronauta ele está dizendo que o que está diante do discípulo de Jesus é a possibilidade de ser um instrumento das ações do criador no universo para expressar a salvação que ele realizou em Jesus então tem muita gente hoje que acha que ser cristão que acha que ser ramo da videira tem a ver com a gente adquirir muitas bênçãos só por ter Jesus no coração mas o que Jesus está nos dizendo é algo muito mais extraordinário o que Jesus está nos dizendo é que ser discípulo dele tem a ver com participar dos planos eternos que Deus deseja concretizar no mundo a partir da obra que Jesus realizou de uma vez por todas só que agora por meio de nós é por isso que o que segue dessa identificação entre os discípulos e os ramos da videira é a necessidade de se dar muito fruto e esse é o terceiro ponto a ser destacado hoje Jesus diz que o que se espera dos ramos não é que eles simplesmente fiquem na videira sugando a videira o que se espera dos ramos é que eles deem muito fruto para a glória de Deus olha só o que Jesus diz no verso 8 nisto é glorificado meu pai que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos só que aqui cabe uma pergunta afinal de contas que fruto é esse que glorifica o pai quando você olha para um ministério para a vida de um irmão e você fala puxa que vida frutífera o que você está pensando será que você está pensando em alguma conquista grande numerosa relevância nosso irmão tem muitos seguidores no instagram no youtube olha quanto fruto ele dá será que é disso que Jesus está falando será que Jesus está falando de uma posição elevada na sociedade será que Jesus está falando de uma carreira cujo o ministério no caso cujo sucesso pode ser mensurado de forma meramente quantitativa olha só dentro da teologia do evangelho de João a glória de Deus tem a ver com a manifestação do seu caráter da sua dignidade se você perguntar para mim Bernardo o que João está querendo dizer quando ele usa a expressão a glória de Deus a resposta é essa a glória de Deus é a manifestação do seu caráter da sua dignidade em João portanto glorificar a Deus é se conformar ao caráter de Deus e assim mostrar ao mundo com o que Deus se parece a gente acha que glorificar Deus é só fazer algumas coisas religiosas mas para João glorificar a Deus é a gente cada vez mais se assemelhar a ele a questão meus irmãos é que em João a glória de Deus é revelada de forma final na entrega sacrificial de Jesus na cruz no evangelho de João é na cruz que nós podemos ver com clareza cristalina com o que Deus se parece e porque que ele é tão digno de ser adorado como o único Deus vivo e verdadeiro é na cruz que nós olhamos de verdade para como Deus é ao conectar então os frutos dos ramos a glória de Deus Jesus está dizendo que os discípulos são chamados a dar fruto se assemelhando ao Deus revelado na cruz em outras palavras dar fruto é se conformar é ser conformado ao caráter cruciforme de Jesus aquilo que o Israel bíblico havia sido chamado a fazer que é ministrar a presença de Deus perante as nações vivendo segundo o caráter de Deus encontra agora a sua expressão última definitiva quintessencial no caráter cruciforme de Jesus portanto meus irmãos a tarefa que Jesus está deixando aos discípulos é que eles deem muito fruto de conformidade com a vida do próprio Jesus seja lá qual for o lugar onde Deus te posicionar na sociedade médico advogado juiz juiz de futebol sei lá qualquer coisa guarda de trânsito seja lá quais forem as oportunidades de emprego de emprego que se abrirem diante de você seja lá quais forem as circunstâncias que você precisa atravessar o seu chamado fundamental como discípulo de Jesus sempre será esse dar fruto e dar fruto significa viver como Jesus viveu sempre em todo lugar e dessa forma expressar a todos que nos cercam qual é o jeito de ser do reino de Deus você estava precisando você veio aqui precisando de um projeto de vida assim para te motivar um chacoalhão eu preciso de um ânimo para me motivar um projeto de vida ambicioso meus amigos não tem nada mais ambicioso do que se parecer com Jesus eu desconheço Jesus te salvou e Jesus te trouxe para ele para que você seja parecido com ele nada menos que isso agora se você é uma pessoa honesta sensata nesse ponto você deve estar um tanto inquieto querendo me interromper para fazer uma pergunta provavelmente você está querendo levantar sua mão e dizer Bernardo tudo isso é muito bonito mas como é que eu faço para dar esse fruto cara porque convenha vamos combinar não é fácil qual deve ser o meu esforço no dia a dia para que o fruto da vida de Cristo seja produzido em mim e por meio de mim esse fruto sou eu que preciso dar do meu jeito com a minha capacidade pela minha inteligência e de fato pessoal essa pergunta é extremamente importante porque ela nos leva a uma qualificação muito muito crucial que Jesus faz nesse discurso Jesus nunca diz que os discípulos tem a capacidade de gerar esse fruto por eles mesmos olha que coisa olha que dilema ele fala vocês precisam dar muito fruto só que vocês não conseguem dar muito fruto decide Jesus como é que é esse negócio muito pelo contrário o que Jesus diz é que embora os ramos da videira sejam chamados a dar muito fruto esse fruto não são os ramos que dão por eles mesmos versos 3 e verso 4 o ramo não pode produzir frutos por si mesmo sem mim vocês não podem fazer nada desse modo se você prestar atenção no texto direitinho até no texto português eu ia falar no texto grego mas até no texto em português se você prestar atenção você vai perceber que em toda a passagem que nós lemos só ocorre um imperativo um imperativo apenas nesses 12 versos e esse imperativo de Jesus não é dê em fruto saiam por aí e dê em fruto não é esse o imperativo que Jesus comunica o único imperativo que ocorre nesses 12 versos é permaneçam em mim aliás o verbo que mais se repete nessa passagem é o verbo permanecer que no grego é o verbo meno tem o sentido de manter a sua subsistência é muito mais do que você ficar lá é você entender que se você sair de lá você morre é você manter a subsistência quer dizer da mesma maneira que os ramos só podem subsistir por causa da videira os ramos só podem dar fruto se permanecerem se mantiverem a sua subsistência na videira então notem que a ideia de permanecer pressupõe que eles foram colocados lá antes pela videira unicamente pela graça do lavrador você não se torna ramo da videira porque você quer o lavrador te colocou lá a videira te produziu a única coisa portanto que os ramos precisam se preocupar em fazer é ficar lá na videira permanecer unidos à videira dependendo da videira confiando na videira se alimentando da videira seguindo a videira em tudo a razão da existência dos ramos é a videira os ramos se definem pela videira a videira é tudo para os ramos sem a videira os ramos sequer sabem quem são sem a videira os ramos sequer conseguem viver esse então é o quarto ponto que a gente precisa destacar com vocês hoje o verdadeiro esforço dos discípulos não é produzir a vida de Cristo por eles mesmos até porque ninguém consegue fazer isso o verdadeiro esforço dos discípulos é simplesmente permanecer na videira fica na videira a ordem de Jesus não é dêem fruto a ordem de Jesus é que os ramos permaneçam nele permaneçam em seu perdão permaneçam em sua verdade permaneçam em sua justiça permaneçam em sua bondade permaneçam em sua graça permaneçam em sua santidade dar muito fruto dar muito fruto portanto é uma consequência de nós permanecermos na videira quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto o verbo está no presente é uma promessa é uma consequência a luz a luz de tudo isso fica fácil de entender porque que Jesus encerra esse discurso falando da importância da vida em comunhão com o povo de Deus ora meus irmãos uma coisa tem tudo a ver com a outra se eu fui feito ramo da videira verdadeira e se eu fui chamado a dar muito fruto e se a minha tarefa é simplesmente permanecer na videira o que que segue disso segue disso que a minha vocação se materializa na companhia dos demais ramos da videira permanecer na videira não é uma experiência subjetiva sentimental e muito menos individualista você não consegue permanecer na videira sozinho pertencer à videira significa pertencer aos outros ramos da videira aos outros membros da videira permanecer na videira então é uma tarefa comunitária que a gente faz com a igreja com os irmãos permanecer na videira é permanecer no amor de Deus e aprender a obedecer os mandamentos de Deus juntamente com os outros ramos da videira portanto o quinto e último ponto sobre essa passagem é que ser chamado a dar muito fruto é ser chamado a pertencer uns aos outros para que juntos aprendamos a permanecer no amor de Cristo obedecendo os seus mandamentos é por isso que no final dessa passagem que nós lemos lá no verso 12 Jesus equipara o imperativo permaneçam em mim com a afirmação o maior mandamento é que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei a única maneira de cumprirmos a nossa vocação de dar muito fruto de se assemelhar a Jesus é permanecendo no amor de Jesus e a única maneira de permanecermos no amor de Jesus é vivendo em comunhão com a igreja crescendo juntos na prática desse amor ninguém aprende a amar isolado numa ilha o amor por definição requer o outro é por isso que casamento é uma benção a gente não casa porque a gente ama na verdade a gente acha que casa porque ama para depois descobrir que a gente casa para aprender a amar não é verdade? eu estou vendo uns irmãos umas irmãs mais experientes com um sorriso bem aberto dizendo é verdade é no contexto da comunidade da fé então meus irmãos que nós reorganizamos nosso senso de vocação de modo que tudo que fizermos na vida esteja alinhado com esse chamado mais fundamental de obedecer os mandamentos de Jesus e de sermos transformados a sua imagem é dentro da comunidade da fé pertencendo a ela que nós aprendemos a viver como Jesus viveu então deixem-me repetir a pergunta que eu fiz no começo aqui qual é o seu chamado qual é a sua vocação é muito importante que você busque discernir as melhores maneiras de servir a Deus com as oportunidades que ele te deu mas nessa noite eu queria te lembrar que é mais importante ainda que você entenda que antes de tudo você foi chamado a pertencer a pertencer a videira verdadeira e a pertencer aos ramos da videira verdadeira e você foi chamado a pertencer para que a sua vida dê muito fruto para que por onde você for as pessoas ao seu redor possam olhar para você e falarem que cara que moça diferente que pessoa mais parecida com Jesus esse fruto porém tem a ver com os propósitos redentivos de Deus de tornar sua glória conhecida esse fruto tem a ver com a vida cruciforme de Cristo que Deus deseja formar em você portanto esse fruto quem produz é Deus e para que Deus produza esse fruto é necessário que você permaneça em Jesus em comunhão com a igreja ser chamado a pertencer portanto é ser chamado a permanecer permanecer na doce e revigorante comunhão com a videira verdadeira e com seu povo eu não sei o que você respondeu na hora de cochichar sobre o seu chamado no começo dessa mensagem mas deixa eu encerrar aqui fazendo um lembrete sem a videira com uma boa faculdade uns bons contatos né uma boa conversa um bom desempenho nas entrevistas ali de emprego você pode até alcançar sucesso rápido aos olhos do mundo você não precisa de Deus para isso não está cheio de gente vendendo Deus se você vier para Deus Deus vai te dar sucesso eu falo você não precisa de Deus para ter sucesso vai lá trabalha faz sua coisa lá você consegue né então o problema é que sem a videira você pode até alcançar isso sucesso rápido grande aos olhos do mundo mas sem a videira você morre sem a videira você perde o norte das coisas mais importantes e sem a videira você se distancia dos propósitos eternos de Deus e sem a videira aos olhos dele nós nos colocamos como ramos inúteis que só servem para alimentar o fogo do juízo sem a videira não há vida sem a videira não há fruto eterno das coisas que nós fazemos por outro lado quando permanecemos na videira nossa vida pode até ficar mais difícil aliás é bem curioso que Jesus diz que os ramos que permanecem na videira não vão viver uma vida de paz assim como se tudo fosse mil maravilhas na verdade é bem curioso que Jesus vai dizer que os ramos que permanecem na videira vão passar por processos constantes de limpeza e poda o que conota tratamento disciplina se Jesus promete que nós daremos fruto ele também garante que nós enfrentaremos circunstâncias que vão exigir de nós a renúncia de tudo aquilo que não diz respeito a vida da videira mas é precisamente esse o grande privilégio de permanecer na videira porque tudo isso vai servir o propósito de o lavrador fazer de nós cada vez mais parecidos com a videira e a nossa felicidade meus irmãos a razão da nossa vida não está em nenhum outro lugar se não e nos assemelharmos ao nosso querido salvador em última instância portanto ao ordenar que os discípulos permaneçam na videira sabe o que Jesus está falando para os discípulos ele na verdade está convidando os discípulos a serem felizes tenho lhes dito essas coisas verso 7 e verso 11 para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa nós fomos chamados a pertencer meus irmãos e nós fomos chamados a permanecer porque mais do que qualquer outra pessoa no mundo é Deus quem deseja que sejamos como Jesus e portanto plenamente felizes vamos curvar nossa cabeça e orar nesse sentido senhor a gente não tem palavras para expressar o nosso maravilhamento diante da obra que o senhor realizou nas nossas vidas por meio de Cristo Jesus a gente vai ter a eternidade inteira para processar e digerir e tentar entender porque é grande demais então o que nós te pedimos é para que o teu espírito nos ajude a viver esse imperativo que Jesus deixou para os seus discípulos permaneçam em mim nos ajuda a permanecer no senhor na tua graça na tua pureza na tua verdade no teu amor no teu perdão na tua bondade na tua compaixão ajuda a gente a construir toda a nossa vida toda a nossa identidade toda a nossa existência sobre o senhor e faça de nós faça da mocidade faça desse grupo faça dessa igreja ramos que dão muitos frutos senhor e faz isso para tua glória senhor e faz isso para nossa própria felicidade em nome de Jesus amém 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 Obrigado.